Fala Família Costura e Bordado, tudo bem com vocês? Maurício mais uma vez trazendo uma novidade para vocês aqui. Montamos um kit com novos itens que estão no nosso site de aviamento novo. Então, você que comprar a máquina de transporte especial, eu estou com a DEC A6 aqui para vocês, a gente subiu esse kit especial no nosso site, onde você vai receber 3 rolos de sintético, 2 linhas de nylon, 10 bobinas, calcador de teflon, franzir, de matelassé, quilte livre, 10 agulhas, a haste de troca rápida para você conseguir usar pezinhos domésticos abertos. Esse kit, ele está disponível já no nosso site, com o modelo A6. Então, procure lá no nosso site www.costuraebordado.com. Procure esse kit da reta transporte duplo, dente, agulha, com o kit, com esses itens que eu mostrei aqui para vocês. Esses itens já estão disponíveis no nosso site novo, no www.tendetudoaviamentos.com. Isso mesmo pessoal, a gente tem um site novo, onde você vai encontrar sintético, linha, acessórios, calcadores. O site é www.tendetudoaviamento.com. Tem alguma dúvida? Chama a gente no WhatsApp. 19 982 009325, 19 984 241880. Então, esse kit já está disponível no nosso site, com a máquina www.costuraebordado.com. Máquina Jack A6. Tem todas as funções automáticas, corte de linha, levantamento automático de calcador. Essa máquina vai com frete grátis para qualquer lugar do Brasil, tá? Três anos de garantia contra defeitos de fábrica na parte eletrônica. Então, você que está querendo duas máquinas em uma, a pedida para vocês é a Jack A6, tá? Excelente qualidade, ponto fantástico. Então, essa máquina já está disponível no nosso site, www.costuraebordado.com.